Fala galera, beleza? Hoje nós vamos instalar juntos o IntelliJ e a Elia, essa ferramenta vai nos proporcionar trabalhar com várias ferramentas de testes, vários frameworks. Então vamos lá fazer o download dele, instalação dele, o IntelliJ que eu tenho aqui, o IntelliJ com dois Ls e um J, download dele, ele é uma ferramenta desenvolvida pela JetBrains, eu estou utilizando aqui o Mac, então eu vou fazer o download dele para o Mac, a versão Community, que é uma versão gratuita dele, de open source, nós temos também versões para Windows e Linux, que você faça aí para o seu sistema operacional, fazer aqui a versão Community, ele vai pedir para eu fazer o download aqui no meu Mac, são 637 MB, e eu vou já direto abrir para instalar, eu vou salvar o arquivo, fazendo o download aqui, então finalizando o download aqui galera, ele já finaliza e abre aqui para mim, para realizar a instalação, provavelmente no Windows você vai ter um Next Next Finish, normal ainda assim, eu vou pegar aqui no meu Mac, jogar em minhas aplicações, então vamos lá, então ele vai descompactar, então ele vai descompactar, ele vai ter um Gigas, 130 MB descompactado, instalando aqui, então ele finalizou a instalação aqui pessoal, e já está aqui nos meus aplicativos, eu vou abrir ele, ele vai abrir um IntelliJ para a gente, então eu estou aqui no Mac, ele já fala se eu quero abrir, porque eu instalei uma ferramenta que não veio pela loja da Apple, eu vou falar que eu abri, agora o IntelliJ Ideas está abrindo, ele já abre aqui para mim, né, eu tenho alguns projetos aqui instalados, no seu caso ele vai abrir aqui, você vai criar um novo projeto, o que eu quero mostrar para vocês aqui no ar é o IntelliJ, clique lá em cima na aba do IntelliJ, eu vou abrir aqui, preferências, o que eu quero mostrar para vocês é aqui, plugins, normalmente eu instalo aqui os plugins do Cucumber, né, e do Gherkin, então, se vocês quiserem aí, é só vir aqui em plugins, e buscar, ó, Cucumber, aí ele tem lá, Java, Scala, Groove, Cenários, Kotlin, e aí você baixa o que você achar mais interessante utilizando o seu projeto, eu utilizo normalmente o Java, alguns projetos do Kotlin, aqui eu já tenho instalado o Java, o Cucumber for Java, beleza, então é isso daí, pessoal, nas próximas apresentações a gente vai ver outras ferramentas, abraço!